Minha querida, você canta como você quer, minha querida. Mas é assim que sobe o ibope. Com certeza. Então vai logo, melancia. São três opções, hein? Não pode dançar assim? Só tem mulher bonita hoje aqui, olha. Senta, senta, aqui que rebola. Toda saradinha. Três opções, né? Vamos voltar. Na primeira opção você senta, 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 senta. Na segunda opção, quica, 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 quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Calma, melancia, calma! Na primeira opção você senta, 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 senta. Na segunda opção, quica, 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 quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Na primeira opção você senta, 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 senta. Na segunda opção, quica, 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 quica. E a terceira, tu rebola E a terceira, tu rebola E a terceira, rebola, 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 rebola Senta, senta, fique rebola Senta, senta, fique rebola Três opções, hein? Senta, senta, fique rebola Joga as duas mãos pra cima e desce Vai até o chão Pé, dança, balança o bumbum Pé, dançava, lança o bumbum E tem mais três opções Joga as duas mãos pra cima e desce Vai até o chão Pé, dança, balança o bumbum Pé, dançava, lança o bumbum E tem mais três opções Na primeira opção, você senta, 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 senta Na segunda opção, fica, 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 fica E a terceira, tu rebola E a terceira, tu rebola E a terceira, rebola, 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 rebola Na primeira opção você senta, 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 senta Na segunda opção, quita, 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 quita E a terceira, tu rebola, e a terceira, tu rebola Dança aí, menino, ô, bambã, dança aí Rebola, 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 rebola Senta, senta, fica em rebola Senta, senta, fica em rebola Rebola, 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 senta, senta, fica em rebola Senta, senta, fica em rebola Rebola, 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 rebola Senta, senta, fica em rebola Senta, senta, fica em rebola Rebola, rebola, rebola Impressionante, hein? Depois dessa, deixa eu... Nossa, eu nunca tinha dançado de biquíni na televisão Não, para, deixa o seu telefone de contato aí Bom, com certeza, quem quiser contratar a Mulher Melancia É 021-2433-6221 E quero deixar mais uma vez meu Twitter Arroba Melancia Oficial É a Atitude Music Impressionante Obrigada